Se o Banco Central, deixado pelo Bolsonaro para agradar os ricos, parar de sabotar o Brasil, ninguém segura mais. Olha para vocês verem o preço que tal diesel baixou mais uma vez. O Lula que tirou todos os impostos sobre o preço do diesel, consequentemente facilitando o preço, tornando acessível o preço do transporte, das mercadorias, criando condições, inclusive, para que os caminhoneiros tenham demanda. Demanda que só não acontece por conta desse tal de Campos Neto fazendo esse tipo de palhaçada aqui. Mais uma vez, esse cavalo de tróia deixado pelo Bolsonaro para agradar os ricaços do Brasil, mantém juros de agiota que asfixiam a economia brasileira inteira. Tanto que até as montadoras estão dando férias coletivas porque não conseguem escoar a produção, já que ninguém consegue financiar carro. É, como você pode ver, esse estrangulamento que eles fazem para não gerar emprego, para escoar todo o nosso dinheiro, todo o nosso suor, todo o nosso sangue para o bolso dos ricaços. E quem é que toma uma atitude? Cadê o Senado que aprovou esse cara e não botou ele para fora ainda, já que nem as metas de inflação ele conseguiu bater ano a ano? É um total incompetente e irresponsável que está querendo quebrar o Brasil propositalmente para sabotar um governo legítimo e sabotar principalmente o povo do brasileiro que está passando aperto sem necessidade por conta dessa política de juros maldita que ele colocou e que tem um detalhe, é ela, é ela a principal responsável pelos juros que a gente está, pela inflação que nós estamos pagando, não só o aumento de juros. E por que eu estou falando isso? Não falam que a política de juros do BC que restringe a economia justamente para evitar a inflação? Mas como é que ela está gerando inflação? Vou explicar para você. Imagina que você é o dono de uma pequena revenda de automóveis e para cobrir as suas despesas todo mês e ainda ter uma margem de lucro, você tem que vender 10 automóveis. Entretanto, com os juros nas alturas, você não consegue vender mais porque a maioria dos automóveis são financiados. E aí o que acontece? Você está conseguindo vender em vez de 10 carros que você vendia todo mês, você está vendendo 5. E aí o que você acaba tendo que fazer? Para não tomar prejuízo demais, você tem que aumentar a margem de lucro sobre o carro que você está conseguindo vender. E aí o que acontece? Aumenta o preço. E é isso que ele está fazendo. Ele como o mercado, o carro, todo mundo que mexe no setor de serviços, você nem cortar cabelo, você está cortando no mesmo volume que cortava antigamente, você tem que aumentar o preço. Aumentando o preço gera inflação. Gerando inflação, esse cara de pau conta essa historinha para continuar mantendo juros estratosféricos, para estrangular o Brasil e facilitar a vida de meia dúzia de ricaços que sustentam as mordomias deles. Aliás, também é falacioso esse discurso de que eles são técnicos, que eles sabem tudo. Conversa fiada. Essa história de usar única e exclusivamente o mecanismo de aumentar juros para conter demanda, isso daí faz parte não de uma regra técnica, mas de um conserto ideológico chamado neoliberalismo, que tem o chamado tripé macroeconômico, que eles ficam aí o tempo todo querendo forçar para estrangular os países, para canalizar dinheiro para os ricos, que é o que é o tal do déficit primário, ou seja, o governo nunca pode investir, você quer melhorar de vida, você não tem que estar, eles não convencem você a tomar um empréstimo para você poder melhorar, tipo, você ficou desempregado, precisou de repente comprar um carro para trabalhar aí de motorista de aplicativo, não precisou financiar uma parte, porque você não tinha esse dinheiro, mas por que isso não serve para o governo para ele ajudar a gerar demanda? Não, é sempre essa historinha, sempre essa conversinha, por quê? Porque eles querem ter garantido, inclusive esse tal do teto fiscal que eles falam aí, é para garantir a reserva do dinheiro para pagar os juros, ou seja, para pagar o agiota, é como se na sua casa você tivesse uma renda, e está aumentando a inflação, aumentando tudo, a sua renda só diminui, e aí você tem que começar a fazer escolhas, paga o gás, paga o aluguel, paga a comida ou paga o agiota, e na cabeça deles, pague o agiota e deixe seus filhos passarem fome, e nós brasileiros, vamos continuar aceitando esse cara que não foi eleito, que está aí colocado por meia dúzia de banqueiros, deitar e rolar nas nossas costas, então é hora da gente começar a pressionar o Senado do Brasil para botar esse cara para fora, não foram eles que colocaram esse cara para dentro? Ou ponham para fora ou assumam a responsabilidade? Então, cabe a cada um de nós começar a pressionar os senadores dos nossos estados para fazer esse campus neto, parar com essa palhaçada de querer fazer esses juros mais caros do planeta para impedir o nosso país de crescer, para impedir o nosso povo de prosperar. Está na sua mão, você está vendo que o Lula está fazendo das tripas coração, para poder melhorar a condição de vida das pessoas, trazendo minha casa, minha vida de novo, melhorando o salário, melhorando tudo, reduzindo os preços aonde pode, como o do diesel, mas cabe a nós fazermos a nossa parte também. Nós não podemos deixar tudo na mão dele para que aqueles vigaristas que não estão nem aí e que o deles estão garantidos. Fiquem deixando as coisas rolar e o Brasil quebrar. Esqueceram que nós já tivemos um Sérgio Moro aí quebrando o país inteiro, porque o dele estava garantido como juiz? Agora garantiram de novo para esse cara uma mamata durante oito anos como senador com um monte de regalias. E você acha que um cara desse está preocupado com você, com o seu filho, com o seu negócio? Não. Então preocupemos-nos nós. Vamos para cima, vamos apertar os senadores. Se os senadores não servirem para o país, eles não servem para continuar senador. Um grande abraço. Continue. Assista esse vídeo. Deixe aqui o seu comentário. Compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Se você quiser, se inscreva no canal. E vamos juntos fazer a diferença. Esse Brasil é do nosso povo, mas a gente tem que mostrar que a gente é dono desse país para não entregar de novo na mão dessas meia dúzia de pessoas que não estão nem aí para as nossas famílias.